dificuldade, porque crê na tua fidelidade, por isso nós levantamos a nossa voz, não apenas aqui, nesse lugar que é a tua casa, mas nós levantamos a nossa voz juntamente com nossos irmãos, nos lares, ó Senhor Deus, onde há um coração apertado, um coração que queria, está reunindo Senhor, ó Deus, mas está contigo, está numa casa, em um lar, louva no teu nome, talvez haja alguém Senhor Deus, que está no trabalho, está ali aflito, está ali Senhor Deus, com o coraçãozinho também apertado, com saudade de estar na tua casa, como o teu povo Senhor Deus, estava lá na Babilônia, e declara, ó Deus, eles declararam Senhor Deus, que eles jamais se esqueceriam de Jerusalém, nós proclamamos a ti Senhor Senhor Deus, nesta noite que eu sei Senhor Deus, pela dificuldade que atravessamos, pela luta que ora, estamos atravessando, nós levantamos a nossa voz em louvor a ti, porque sabemos que tudo vai passar, toda diversidade vai passar, a tua fidelidade se manifestará, ó Deus, reunindo teu povo Senhor Deus, ó Pai, se não for aqui nesta terra, se não for aqui neste templo, tu vais reunir o teu povo na glória, tu vais reunir a tua igreja nos ares, e vamos declarar, bendito é o Rei, bendito é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós esperamos, nós aguardamos o Senhor, pela tua fidelidade, nós louvamos o teu santo nome, nós glorificamos a ti, ó Jesus, Deus é fiel, é fiel, é fiel, acima de todas as coisas, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, dependente do que esteja acontecendo, Deus, nós cremos em ti, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas, que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar, uma noite inteira chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã, fará novamente o sol brilhar, e será de alegria os meus lábios, e o meu coração de louvor, assim vou descansar, sim, eu vou confundar, seu grande e imenso amor, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas, que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar, uma noite inteira chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã, para novamente o sol brilhar, e será de alegria os meus lábios, e o meu coração de louvor, assim vou descansar, sim, eu vou confundar, seu grande e imenso amor, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas, eu sei, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas, eu sei, Deus é fiel, eu sei que meu Deus é fiel, acima de todas as coisas, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel, acima das circunstâncias, acima das circunstâncias, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel, acima das circunstâncias, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel, nós bendizemos o teu nome Jesus, nós glorificamos o teu santo nome, ó Deus, nós estamos em tua presença, ó Deus amado, para glorificar, para exaltar o Senhor Deus, eu sei que haverá um bom futuro, eu sei que eu estou debaixo de uma palavra, Senhor Deus, porque se ainda não for nesse tempo, Senhor Deus, tenho certeza que na eternidade Ele está preparado para nós, um bom futuro é um bom futuro com o Senhor, louva o teu Deus com essa visão, Eu sei que haverá um bom futuro, eu sei que a minha esperança, nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, E é uma pena ao nenhum, nenhum, Reservo, lugar de lutas e dificuldades, Adversário populista, Quer te dizer que eu não consigo mais, Estou debaixo de uma palavra, Diga! Diga! Eu sei que viverei, Eu venci, E todos vão saber que eu venci, Assim como Jesus venceu, Eu sou um filho de vitória, Eu sei que haverá um bom futuro, Sei que a minha esperança, nunca pode ser frustrada, O Senhor é o meu pastor, E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Eu não temo mal nenhum, nenhum, Deserto, lugar de lutas e dificuldades, O adversário populista, Me dizer que eu não consigo mais, Estou debaixo de uma palavra, Haverá um bom futuro, E a minha esperança, Não pode ser frustrada, Diga! Eu sei que viverei, Para testemunhar, O milagre que, Deus vai fazer nesse deserto, Eu venci, E todos vão saber que eu venci, Assim como Jesus venceu, Eu sou um filho de vitória, Eu sei que viverei, Eu sei que viverei, Para testemunhar, O milagre que, Deus vai fazer nesse deserto, Deus vai fazer nesse deserto, Eu venci, E todos vão saber que eu venci, Assim como Jesus venceu, Eu sou um herdeiro de vitória, Eu sei que viverei, Vence, 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 E todos vão saber que eu venci, Assim como Jesus venceu, Eu sou um herdeiro de vitória, Nós exaltamos o teu santo nome, Jesus, É confiando no Senhor, Que atravessamos vales profundos, Oh Deus, É confiando no Senhor, Temos a certeza que o Senhor vai nos levar para pastos verdejantes, É promessa tua, É promessa tua, Deus, Recolhi a tua igreja, No momento certo, Mas enquanto estivermos aqui, Deus, A tua presença será real, Que tu prometeste Jesus, Estarei convosco, Até a consumação dos séculos, Bendito seja o teu nome, Bendito seja o nome do Senhor, Amém Jesus, Amém. Quero compartilhar com você nesta noite, Alguns minutos, A palavra do Senhor, Está lá em Êxodo, No capítulo de número 25, No versículo de número 8, Um texto que eu quero, Tomar por base, Para meditarmos alguns, Alguns minutos, Embaixo de um tema, Que é o seguinte, Edificar, E sustentar, A palavra do Senhor nos diz então, Capítulo 25, No versículo de número 8, E me farão um santuário, E habitarei no meio deles, E me farão um santuário, E habitarei no meio deles, Em outra versão diz, E me farão um santuário, E morarei entre eles, Que honra, Que privilégio, É quando você recebe alguém na sua casa, Alguém ilustre, Alguém muito considerado por você, Alguém que você tem grande estima, Quando essa pessoa diz para você, Que vai ficar como hóspede na sua casa, Por algum tempo, Você prepara tudo, Que você tem de melhor para essa pessoa, E quando você tem uma alegria, De olhar, Para um cenário onde, Você vai receber alguém, Não para ser hóspede, Mas para ser um morador, O Senhor ele, Ele deu essa oportunidade para o seu povo, A Bíblia nos diz aqui, Que ele mesmo disse, Olha vocês, Vão fazer para mim, Um local onde eu vou morar, Não sozinho, Mas com vocês, Eu vou descer, Eu vou ter comunhão com vocês, A construção do tabernáculo, Era uma ordenança, Eles tinham que fazer o tabernáculo, Foi uma ordem de Deus, E foi uma ordem recebida com muitos, Então ter aquela, Uma nova oportunidade, Porque antes, O povo de Deus, Eles tinham gasto as suas riquezas, Com a construção, E a edificação, A forma, Que eles pagaram muito caro por aquilo dali, E ficaram muito tristes, Mas o nosso Deus que é misericordioso, Estava dando a eles, Uma nova oportunidade, Para investir agora, Em algo, Que tinha um projeto, Que desceria do céu, Para ser, Estabelecido aqui na terra, Eles tinham recebido riquezas, Do próprio Deus, E tinham gasto as suas riquezas, Naquilo que não era para a glória do Senhor, Eu começo a refletir, Juntamente com vocês, Sobre isso, Deus tem nos abençoado, Muitas vezes, Com bênçãos materiais, Com bênçãos emocionais, Bênçãos profissionais, E a gente tem gasto, Todas essas riquezas, Em coisas que não tem glorificada ao Senhor, Mas Deus que é rico em misericórdia, E bondade, Ele abre uma nova oportunidade, Para o seu povo, E abre para mim e para você, A Bíblia nos diz, Que Deus falou para ele, Vocês agora me farão um tabernáculo, Vocês vão investir, Agora o projeto é meu, Vai ser da minha maneira, A moradia vai ser construída da minha maneira, E eles ficaram muito felizes, A Bíblia diz, E os livros históricos dizem, Que o povo ficou muito feliz, A dar suas riquezas, Suas joias, Com alegria, Eles investiram, No empreendimento do céu, Com alegria, Aquilo, Eles investiram no empreendimento do céu, Eles fizeram o que Deus mandou, E da maneira que Ele mandou, O próximo passo então, Era manter aquilo de perto, Fazer da maneira que Deus mandou fazer, Fizeram, Tudo da maneira de Deus sim, E ergueram aquele tabernáculo, Foi uma glória tão tremenda, E sabe, Os judeus dizem que, Quando o tabernáculo foi erguido, A alegria do eterno, Foi a mesma alegria, Que quando Ele formou o homem, Para você ver, Como Deus, Ama tabernáculo com o homem, Ele teve alegria, Porque quando Ele formou o homem, Ele formou o homem para, Ele terminou com o homem, E aquele tabernáculo, Aquela casa, Ele dava acesso, Do homem, A Deus, Ele teria de novo, Aquele, Aquela comunhão, O contato, Então os sábios dizem que, Houve uma alegria tal, Na criação, Por isso que para Deus, E para nós, Deve ser muito importante, Não apenas edificar o altar, Não apenas levantar o altar, Vai sustentar, Por ele mesmo, E Deus, Ele, Se alegrou, De poder, Dar essa oportunidade ao homem, Mas a sustentação, Se tornou, O mais difícil, De todo aquele empreendimento, Guarde bem isso, Manter de pé, O que o Senhor, Nos mandou edificar, É no que nós, Falhemos, Manter de pé, Aquilo que o Senhor, Nos mandou edificar, É nisso que mais, O que é mais difícil, Não é manter, Uma construção de alvenaria, Como essa, Onde nós estamos, Onde essa você está, Não é manter, Simplesmente isso, Mas é nos manter, Como santuário, Nos manter, Como morada, Do Senhor, Nos manter, Como casa, Espiritual, Tanto o tabernáculo, Móvel, Quanto o templo, Todos eles tinham, Algumas peças, Algumas peças, Reveladas, A Moisés, Era todo um empreendimento, Uma estrutura, Um projeto, Bem, Concebido, Havia o átrio, E no átrio, Havia o altar, Do sacrifício, Havia a via, De cobre, Havia os cantos do lugar, E no outro lugar, Havia o altar do incenso, Havia a mesa, Os pães da proposição, E havia o candelabro, A menorar, Acesa, E no santíssimo lugar, Havia a arca da aliança, Nesses lugares, De uma maneira tão maravilhosa, O Senhor, Se manifestava, Em cada lugar aqui, Havia o mais, Lúdulo, Que era o Senhor, Mas Deus estava presente, Em todo aquele local, Porque era a morada dele, Havia tudo, Acontecia naquele lugar, De acordo com a vontade do Senhor, E nesses minutos, Eu ainda quero usar, Para falarmos, Apenas de, Um móvel, Dentro do tabernáculo, Eu trouxe aqui, Esse utensílio, Que é a menorar, A menorar estava no lugar, Santo, A menorar, Ela recebia a visita, Do sacerdote, Todos os dias, A menorar, Ela brilhava uma luz, A única luz, Dentro do santo lugar, Era um local, Onde, Nenhuma outra luz, Havia, A não ser, A luz da menorar, E eu creio que, Meus irmãos, Que é justamente, Nesse utensílio, Que nós, Como igreja do Senhor, Estamos falhando, Mas que o Senhor, Está nos dando, Hoje, Uma nova oportunidade, Tinha que manter, Tinha que manter, A luz da menorar, Acesa, A luz da menorar, Ela não podia ser apagada, Ela tinha que ficar acesa, Dia, E noite, E esse utensílio, Quando, O povo de Deus, O povo de Israel, Ele estava, Esperto pelo mundo, Havia, Havia, Acontecido, Dentro da diáspora, O povo foi vagando, E passando por nações, Nações, Uma dessas nações, Onde o judeu, Estava, Lá na Rússia, Houve um tempo, Que eles começaram, A ser perseguidos, Perseguidos, Mas lembrando, Na história, E, O povo judeu, Estava dentro das suas casas, Ali, E eles, Acendiam a menorar, Mas essa menorar, Ela tinha que ser acesa, Dentro do quarto, Com as janelas fechadas, Com as portas fechadas, A única luz, Que havia dentro de casa, É a luz da menorar, Onde eles escutavam a dorar, Estotavam a lei, Adoravam o Senhor, Faziam as suas preces, Ao Senhor, E ali, A luz, Permanecia, Acesa, Eles tinham essa responsabilidade, E assim, Cumpriam com sua responsabilidade, Nós estamos, Ao vivo, Vamos criar, Esses, Esses, Detalhes, Queridos, Havia estado, Então, Uma fortaleza, Inescuridade, Porque quando a luz da menorar, Estava acesa, Significava, Que aquele local, Mesmo longe de Jerusalém, Era um tabernáculo, Onde Deus, Visitava o seu povo, Onde Deus, Falava ao seu povo, Então, Na verdade, Eles não estavam em Jerusalém, Mas o tabernáculo, Também não estava em Jerusalém, O tabernáculo, Estava onde o judeu estava, Certa vez, Um homem, Perguntou, Um dos sábios, Grandes sábios, Que ele estava com quatro anos, Nessa época, Um homem, Chegou para esse sábio, Perguntou, Aonde, Deus, Mora, E aquela criança, Ainda, Respondeu, Deus mora, Aonde, Abrirem a porta, Para ele, Nós queremos entender, Irmãos, Que houve um tempo, Onde as casas, Estiveram com portas, Fechadas, Mas a luz de dentro, Não era a menorar, Que estava acesa, Esse tempo, Que nós estamos passando, Deus está permitindo, A igreja, O povo, Entender, Que mesmo, Com as portas, Fechadas, Com as janelas, Fechadas, Deus, Ainda mora, Na tua vida, Ainda mora, Na tua casa, Se a menorar, Estiver acesa, Essa menorar, Significa a luz, Do Espírito de Deus, Paulo escreve, Nosso texto, Alonicense, Ele diz, Não entristeçais, O Espírito de Deus, Não extingais, O Espírito de Deus, E quantas casas, Hoje, Ainda se encontravam, Mas, Com o Espírito Santo, Com a luz apagada, Ainda ostentavam, Casas de crente, Mas lá dentro, A menorar, Não estava acesa, Não havia o brilho, Da luz do Espírito de Deus, Havia outras luzes, Mas hoje o Senhor, Está sendo, Recebido de volta, Em muitos lares, Talvez, Talvez, Você não tenha, Uma menorar, Como essa, Na sua casa, Mas eu declaro, Na tua vida, Você tem o Espírito de Deus, Você tem a luz, Do Espírito Santo, Na tua vida, Porque quando você, Reunir a tua família, Quando você, Para, Para estudar, A palavra do Senhor, Você está, Como um sacerdote, Da antiga aliança, Que entrava, No santo lugar, E acendia, As lâmpadas, As lamparinas, Que foram acesas, No dia seguinte, No dia anterior, Melhor dizendo, Apagando, Mas com o passar da noite, As seis, Seis, Cartiçais, Eles foram, Apagando, O azeite, Foi, Acabando, Mas pela manhã, Cedinho, A lâmpada, A lamparina, A lâmpada do centro, A haste, Sustentadora, Ela estava, Acesa, Calabashuri, Amacatarabanalaba, Você pode, Estar, Vivendo uma vida, Que se afastou, Por causa do pecado, Mas Jesus ainda, Continua de pé, E te dizendo, Eu te amo, Eu te amo, E eu vou te resgatar, Pela manhã, O sacerdote, Entrava, No lugar santo, E via, Aquele castiçal, E ele ia, Pegava, A lâmpada, A labareda, A chama, Que estava acesa, No centro, E pegava, E colocava, Azeite, Nas outras, Lamparinas, E aquela chama, Ele transportava, Para as outras, Lamparinas, Estavam, Apagadas, E quando todas, As sete, Estavam acesas, Ele, Apagava, A do meio, E, Reacendia, Com as outras, Chamas, A do meio, Porque quando Jesus, Está na tua vida, Quando ele está na tua vida, Ele completa, O propósito dele, Para você, Para mim, É isso, Que ele está falando, Que ele está abradando, Nos lares, Olha, A minha vida, Na tua vida, A minha morada, É você, A minha morada, Não é um prédio, A minha morada, É você, Deus, Deus está resgatando, A sua noiva, Deus está reestruturando, Fortalecendo, Quando nós passarmos, Por esse tempo, Quando chegarmos, Amanhã, Nós vamos ver, Deus está na minha vida, Deus está na minha família, É Deus, Controlando todas as coisas, Ele é fiel, Ele é fiel, Deus quer que eu entenda esse tempo, E quer que eu reacenda, A minorar, O Senhor, Ele deixou bem claro, Olha, não, Não entristeça o meu espírito, Não afasta o meu espírito, No capítulo 5, De 1ª Tessalonicenses, Versículo 19, Não apagueis, O fulgor, Do Espírito, Não deixe que esse tempo passe, E você volte a ser, Aquela pessoa fria do passado, Antes de vir, Esse, Início, De 2020, Tudo já estava programado, Tudo já estava programado, Pelo Senhor, Quando nós estávamos atravessando, 2019 para 2020, Nós consagramos esse ano ao Senhor, Nada do que acontece, E do que acontecerá esse ano, Estará fora do controle do Senhor, Porque nós consagramos a Ele, A nossa vida, O nosso tempo, Faz com que a tua casa, Seja um local do fulgor, Do Espírito Santo, Não deixe apenas esse ser, Esse tempo, Onde você esteja reunido com a sua família, Mas que em todo o tempo, O Espírito Santo, Esteja, Na tua casa, Como a minorar, Acesa, Constantemente, Dia, E noite, O judeu tem um costume interessante, Que nós também temos, Pode ser, Onde eles estiverem, Eles compram uma propriedade, E existe uma luz, Um local, Eles não deixam a propriedade deles apagada, Nem que eles saiam de férias, Saiam para passear, Eles deixam uma luz acesa, Olha, Nós aprendemos isso, Quando você, Não sei se você já fez isso, Mas, Nós já fizemos isso várias vezes, Quando saímos de férias, Quando vamos passar dois, Três dias, Ou uma semana fora, Nós deixamos uma luz da casa acesa, Ela fica dia, E noite acesa, Até você voltar, Para que de dia, Você possa apagar, E só acendê-la de noite, Mas quando eu e você saímos, A luz fica acesa, Significa, Existe vida, Tem alguém lá dentro, As pessoas passam em frente a casa, E olham, Mas, Viajaram, Estão de férias, Mas a luz está acesa, Quer dizer, Tem alguém lá dentro, Quando Deus, Ele coloca no teu coração, No meu coração, No desejo de estar sempre com a minha orar, Com a palavra, Com o Espírito, Presente em nossos lares, As pessoas passam na rua, Eles vão sentir a presença do Senhor, Aí, É morada de um cristão, As pessoas vão entrar na tua casa, E vão testemunhar, Há uma luz aqui dentro, Há uma presença sobrenatural nesta casa, É a presença do Espírito de Deus, Eu proclamo sobre a tua vida, A presença do Senhor, Não há outro como tu, Só tu és Deus, Tu és Senhor, É isso que nós falamos para o nosso Deus, Quando a minora está acesa, Volte a tua atenção para o Senhor, Nesse tempo, Ele nos dá a oportunidade, De viver, Aquilo que Ele, Separou para nós vivermos, Ele disse em sua palavra, Não entristeça o Espírito Santo de Deus, Com qual fostes selado, Para o dia da redenção, Efésios capítulo de número 4, Versículo 30, Há um selo na nossa vida, Há um selo, É a presença do Espírito de Deus, Há um doce Espírito aqui, Vamos cantar essa canção, Nós vamos estar finalizando aqui, Eu queria que você cantasse essa canção aí, Há um doce Espírito, Aí na tua casa, Há um doce Espírito dentro de você, Você é um santuário, É morada de Deus, Ele disse para mim e para você, E me farão um santuário, E eu morarei com eles, Ah, existe, Há um doce Espírito aqui, E eu sei que é o Espírito de Deus, Já podemos todos perceber, A presença de Jesus, A presença de Jesus, O Salvador, Doce presença, Deus está santa, Vem sobre nós, Enchendo-nos no Teu poder, Te adoraremos, Por Tua presença aqui, E que renovará os nossos corações, Louvado seja o Senhor, Senhor Deus, Nós bendizemos o Teu nome, E queremos agora proclamar, Sobre a vida de todos os Teus filhos, Justamente conosco, Estiveram diante do Senhor, Nesse tempo Senhor Deus, Pai eu proclamo, Sobre a vida de cada família, Cada casa, A Tua presença, A presença da minorá, A presença do Espírito Santo, A luz da Tua presença Pai, Mas não apenas nos lares, Mas essa luz, Oh Senhor Deus, Ela brota, Senhor Deus, Dentro de nós, E começamos a brilhar, Como luseiros, Oh Senhor, No meio de uma geração corrompida, Deus, Onde nossa nação, Onde o mundo está aí, Oh Deus, Passando por trevas, Ah Senhor Deus, Está vivendo a ira do Senhor, O juízo do Senhor, Nós pedimos perdão, Senhor Deus, Porque nós falhamos, Oh Senhor Deus, Quando deveríamos ser como luseiros, Oh Senhor, Nossa casa, Nossa família, Reunida, Adorando, Louvando o Teu nome, Senhor Deus, Nós falhamos, Oh Senhor, Mas o Senhor está dando uma nova oportunidade, Por isso, Eu declaro sobre a vida, Sobre a casa, Sobre a família, A bênção da Tua presença, Espírito de Deus, Para que Teu nome seja glorificado, Exaltado, Nós glorificamos a Ti, Agradecendo, Por essa oportunidade maravilhosa, De louvarmos o Teu nome, De bem dizermos o Teu santo nome, Nós oramos assim, Agradecidos, Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Amém Senhor Deus, Amém Jesus, Eu quero convidar você, A estarmos juntos amanhã, Amanhã é o primeiro dia do mês de abril, Nós queremos nos adiantar e governar, Na presença do Espírito de Deus, Por isso, Nós queremos consagrar o mês de abril, E convocamos a você estar, Amanhã pela manhã em jejum, Orando, A estar, Se consagrando e consagrando a tua casa, A tua família ao Senhor, E proclamar sobre esse mês, Por mais que as notícias sejam adversas, Por mais que as circunstâncias se mostrem contrárias, Mas você não vai ser governado pelas circunstâncias, Você vai ser governado pelo Espírito de Deus, Por isso, Eu convoco a você, Amanhã pela manhã está em jejum, E quando for ao meio dia, Nós estaremos aqui no templo, Haverá um grupo de pessoas aqui no templo, De joelhos, Entregando o jejum, E onde você estiver, Na tua casa, Reúna tua família, No trabalho, Onde você estiver, Pare ao meio dia, E entregue o teu jejum ao Senhor, Declarando, Senhor, Eu consagro esse mês a ti, O mês de abril será um mês de bênção, Na tua vida, Na vida da igreja, E 21 horas também de amanhã, Nós estaremos aqui, Se assim Deus nos permitir, Orando, Buscando a face do Senhor, Que Deus em Cristo nos abençoe, Nós transmitimos a você, Um abraço, Um beijo, Do nosso pastor presidente, Pastor Isaías Gomes, Que assim seja tudo, Para a glória do Senhor, Nós te abençoamos, Em nome de Jesus, Amém, Shalom, Shalom.